Estamos agora com os principais monumentos da Era da Rainha Vitória, da Era Vitoriana. Este é o monumento do Vinícius Howard, que era o marido da Rainha Vitória. Vocês podem ver que é lindíssimo e teve um período que houve muita erosão. Para restaurar esse monumento custou ao palácio mais de 11 milhões de libras. Isso ultrapassa 30 milhões de reais. Agora, com essa beleza aqui, se a gente der uma volta, vocês podem ver que por aqui tem o Royal College of Arts, que é uma faculdade de arte famosa aqui em Londres. E mais para cá, só para encerrar o nosso giro, é o Royal Albert Hall, que também é outro diário especial em homenagem ao Albert.